Você simplesmente não acreditaria se eu falasse pra você que essa filmadora aqui é usada. Mas é, o Gabriela Nacional TV comprou, revisou, tá prontinha pra ser vendida novamente. Quer mais uma usada? Olha só. Essa aqui. Sem contar que o custo disso é muito baixo, né? Nem menor. É usada. Vai na maleta completa, revisada, com garantia. E o pagamento em duas ou três vezes sem juros, ou você pode pagar também com produtos usados. Quer conhecer mais equipamentos usados que o Gabriela Trabalha aqui na Nacional TV? Pode mostrar aqui, Flash. Tudo isso é videocassete usado. Parece, gente. Tá hiper bem tratado. Eles dão um trato geral aqui. É por isso que a Nacional TV tem o slogan de um shopping center dos aparelhos usados. Você tem dificuldade em distinguir o que é novo e o que é usado. E tem até um gerador de caracteres aqui que eu tava vendo, a JVC, né? Pessoal de produtora aí pode até procurar alguma coisa aí, né? Bom, vamos lá que tem mais coisas pra mostrar aqui. A gente não tem muito tempo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, instrumento musical. Você tá vendendo instrumento musical também, Gabriela? Temos com alguma coisa. Tem guitarra, tem teclado. Olha só que incrível, gente. Tem até um teclado aqui fora. Daqui a pouco eu vou fazer um sonzinho aqui pra vocês. Uma serenata, né? Serenata. Serenata. Vamos lá. Bom, a gente tá invadindo aqui a Nacional TV agora. Invadindo a parte que tem o maior número de equipamentos usados aqui, realmente. Tudo eles compram e você vai poder comprar com preço mais baixo. Agora, tem novo também? Tem novo. Exemplo de um produto novo. É o Laser Boy da Gradiente, novo, com um ano de garantia de fábrica. Tá saindo na troca 156 mil cruzeiros reais. Na troca. Quer dizer, você trazendo equipamento pra troca, além de você ter o valor do seu equipamento descontado no preço, você ainda tem esse valor abatido, né? Se você me traz 100 mil em produtos usados, restam 56 que você facilita em até 5 vezes. Os usados, você pode pagar em 2 vezes sem juros. Tá. 915. 7888 e 915 7770. Todas as lojas abrem de domingo a domingo, inclusive as do Shopping Center Norte e do Shopping Jardim Sul. Tá bom? Ah, não acabou não, né, Gabriel? Daqui a pouco a gente volta mais. Nós vamos passar mais 3 preços que você devia marcar no papel. Se não marcar, põe na cabeça e corre pra cá. Segura aí.